Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à nossa reflexão de hoje, alternando reflexões com perguntas que foram enviadas lá em janeiro, quando a gente abriu para as perguntas. E a pergunta, eu não sei se é dele ou dela, porque a foto é da Torre Eiffel, então não sei se é ele ou se é ela. Mas a pergunta desta pessoa, desta ilustre pessoa que eu agradeço pela participação, é a pergunta que diz, por que com algumas pessoas tenho relacionamentos ótimos, com outras tenho atritos, tenho alguns amigos homossexuais e sempre me vejo em atritos com alguns? Minha querida, ou meu querido, porque você é um ser humano como qualquer outro. Então, graças a Deus que isso acontece na sua vida também, porque isso faz parte de qualquer vivência humana. com algumas pessoas tenho relacionamentos ótimos, com outras tenho atritos. claro, aí entra dentro da questão da afinidade, entram essas questões de encaixe. Então, tem pessoas que não adianta, tem pessoas que a gente tem muita afinidade, a gente se encaixa de uma tal maneira, sabe? a energia, a sinergia entre nós é fantástica, tem outros que não, não adianta, não combina, sabe? a gente não bate, não vai, a gente não sai faísca ali. Então, minha querida, isso, você e os sete bilhões de pessoas existentes no mundo passam pela mesma situação, justamente pelo fato de você ser um ser humano como qualquer outra pessoa. Então, não caiamos nessa de achar que a gente tem que agradar todo mundo ou que a gente vai ter um relacionamento ótimo com todo mundo. É óbvio que a gente não pode também ficar brigando de maneira desnecessária, sabe? Porque se a gente fica brigando de maneira desnecessária, é um desgaste pra nós e é uma perda de energia pra nós. Então, pô, não vou brigar de maneira desnecessária. Agora, que atritos ocorrerão é inevitável. Atritos irão ocorrer, até porque eu não vivo num mundo onde todo mundo pensa igual, onde todo mundo gosta das mesmas coisas. é a multiplicidade e a diversidade que deve ser celebrada e não ser rechaçada. Porque me parece que tem algumas pessoas que estão querendo rechaçar a multiplicidade, a diversidade. pessoas que na verdade não estão bem consigo mesmas ou não conseguem acreditar na própria verdade, elas querem diminuir a verdade do outro. Agora, pessoas que estão bem com a sua própria verdade, ela pode não concordar com a verdade do outro, mas ela está bem com a verdade dela. Então, ela não tem que querer diminuir o outro, ela pode não concordar. Não, eu não concordo com isso, com isso, com aquilo, tal, tal, tal. Não, mas eu te respeito, você pensa desse jeito, é o seu pensamento, tal. Você está vendo? É um outro nível, é um outro patamar. E, infelizmente, a gente tem visto que isso tem crescido no Brasil. Essa tendência de querer rechaçar, de querer diminuir o outro. E eu colocar o meu pensamento sempre aos gritos, aos berros, e colocar o meu pensamento como verdade absoluta e de maneira impositiva. Querer que todo mundo pense exatamente igual a mim. Então, isso não vai acontecer. Então, não, não caiamos nessa. Sabe? É igual aqui no canal. gente, tem gente que vai chegar aqui e vai me odiar. O que que eu posso fazer? Tem gente que chegou, odiou, insistiu e gostou. Tem gente que chegou, odiou e continuou odiando. Então, as coisas acontecem e as coisas também podem mudar. assim como teve gente que outro dia eu fiz uma postagem no meu Instagram, eu até comentei aqui, acho que nos vídeos dessa semana mesmo, eu já estava para dormir e naquele dia estava muito calor e eu deitei sem camisa. Eu não gosto de dormir sem camiseta. Eu durmo de camiseta porque é hábito mesmo. Então, eu prefiro até ligar o ar-condicionado do que dormir sem camisa. Mas aquele dia estava assim, estava calor, mas não estava tanto para ligar o ar-condicionado e tal. Eu falei, ah, eu vou dormir sem, apesar de não gostar. E eu estava tão cansado e no outro dia precisava acordar bem cedo para dar aula. Aí, me veio uma frase na cabeça e eu sou assim. Aí, eu pensei, nossa, eu vou levantar, vou lá, vou marcar a frase ou eu gravo aqui no celular. Aí, eu olhei e era 11h30, eu acho. Aí, eu pensei, ah, eu vou gravar agora mesmo. Eu vou gravar agora mesmo e eu já vou postar. Vou postar no Instagram e vou postar no Face. E ainda tive todo o cuidado de que a câmera ficasse de tal forma porque, assim, o meu Instagram, eu levo ele de maneira muito natural. Para mim, é uma coisa muito simples. eu estava na minha cama, eu estava sem camisa, eu não vou levantar, vou pôr um terno para gravar uma frase. Eu estava morto de cansaço. Ainda tive todo o cuidado de virar a câmera para que pegasse só daqui porque eu não estou querendo me exibir e eu nem tenho o que exibir. O que? O que eu tenho? Barriga, bem. Quer que eu mostre aqui os penerozinhos? Então, aqui, olha os braços secos, bem. Olha os braços secos, eu vou querer exibir o que? Você está entendendo? Um cara de 42 anos vai querer ficar exibindo o que? Não que não possa, mas eu vou querer ficar me exibindo? Ah, dá licença, né? Então, eu peguei e fiz o vídeo. Gente, pegava daqui para cima. Sério, e tive o cuidado ainda para que não aparecesse, não é? Meu short, o short do pijama. tive o cuidado para que isso não aparecesse realmente por respeito às pessoas. Ninguém é obrigado a me ver de pijama. E depois outra, é a minha privacidade, também nem queria que visse. aí, um cara escreveu assim, olha, eu gosto do seu trabalho, mas eu recomendo que você pare. Olha, a pessoa, ela acha que ela pode mandar. Eu recomendo que você pare de ficar gravando toda hora, toda hora, hein? Toda hora, sem camisa. isso aí, aí ele escreveu lá umas coisas, isso aí não é legal, umas coisas assim, papapá, olha, aí eu peguei e respondi assim para ele, olha, meu querido, eu estava para dormir, eu durmo sem camisa, naquela noite dormi sem camisa, peguei o celular, gravei, simples assim, portanto, a sua recomendação não será acatada. Então, eu respondi para ele, a sua, eu recomendo que você pare de gravar assim, a sua recomendação não será acatada, porque assim, para mim não tinha, sabe, lógica naquele tipo de raciocínio. Aí ele respondeu assim, e, ok, beleza, e eu naturalmente estou deixando de te seguir, abraços. Eu coloquei, tá bom, meu querido, é um favor que você me faz, então, porque se você está incomodado por causa disso aqui, e você não consegue prestar atenção no conteúdo que eu estou falando, né, naquele vídeo que era uma frase que foi um dos vídeos mais vistos do Instagram, porque a coisa, o conteúdo era bacana falando sobre amor próprio, você está preocupado porque o meu ombro está de fora, então, cara, é melhor que você vá embora mesmo, você está entendendo, minha querida? Então, nós não vamos agradar a todos e não tenhamos essa pretensão. Agora, não venha querer me impor também. Se ele tivesse, como eu disse, se eu tivesse aparecido, sei lá, o shortinho do pijama, ah, André, não é legal, apareceu, eu ia concordar, eu ia falar, é verdade, olha, realmente, não era para ter aparecido, apareceu, é a minha privacidade, não porque eu estou me expondo, mas porque é a minha privacidade, eu não quero aparecer de short de pijama, você está entendendo? Agora, não foi isso, eu tive todo o cuidado para que aparecesse daqui para cima, o cara fala que eu tenho que colocar a camisa, eu falei, não, a sua recomendação não será aceita, você vê que uma pessoa, por sua vez, ela não aceita a opinião contrária, ele veio dar uma opinião para mim, eu falei que a opinião dele não ia ser aceita por conta disso, e expliquei porquê, ele falou, ok, então estou deixando de te seguir e fui, então tá, meu bem, é melhor que você vá mesmo, porque é uma pessoa autoritária, é uma pessoa, então é melhor que vá, então, minha querida, tem determinadas coisas que a gente vai ter atritos com as pessoas, mas esses atritos, eles mostram que é melhor cada um ficar na sua mesmo, você respeita a pessoa, entendeu, você, né, deixa ela lá no canto dela, não significa que você tem que querer reduzi-la, desrespeitá-la, você respeita a pessoa, mas ela lá e você cá, cada um na sua, então, não tenhamos essa pretensão de que a gente vai agradar a todos e de que todo mundo vai ter que nos aceitar, todo mundo vai ter que nos amar, todo mundo vai amar, não vai acontecer, e não vai ser diferente com seus amigos homossexuais, né, tenho alguns amigos homossexuais e sempre me vejo em atritos com alguns, que é a mesma coisa, aqui, indiferente, o cara seja hétero, seja homo, é indiferente, você vai ter atritos, porque eles são homossexuais, mas eles são pessoas, então, por exemplo, não é porque o cara, né, o grupo dos homossexuais, eu me dou bem com todo mundo, são pessoas, são seres humanos, então, com alguns homossexuais, eu vou, não é, ter afinidade, vou me dar bem, assim como eu me dou bem com vários heterossexuais e outros eu tenho atritos, porque são pessoas, então, não olhe a partir do rótulo, ai, os homossexuais, ai, meu Deus, então eu tenho que ser amiguinho de todos, não, cara, tem uns que eu não vou ser, porque não bate, não deu, não vai, não vai rolar, você tá entendendo? Não vai, porque eu não tenho afinidade, mas eu vou respeitá-lo, só que, não rola, não é, a gente não tem, sabe, não vai rolar, essa afinidade entre nós, mas eu irei respeitá-lo, mas ele lá e eu cá, você tá entendendo? Aí, a gente vive com tranquilidade, certo? Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, Instagram, vai lá ver meu Instagram, com o ombrinho de fora, viu, bem, Instagram, Facebook, olha, se curtiu, dá o seu joinha, o YouTube, às vezes, tava com um bug aqui, né, que as pessoas davam o like, o like, o joinha não ficava, mas não deixa de dar o seu joinha, o YouTube tá sempre, né, tentando se aprimorar, assim como não espere a notificação do vídeo, você, né, saiba, tem vídeo todos os dias, às 11 da manhã e às 7 da noite, às 11 e às 19, às 11 e às 19, tá bom? Muito obrigado, beijo no coração, e é claro, um forte abraço. e aí Legenda Adriana Zanotto